O que que eu ia... O que que eu tava jogando, galera, na última live? Que eu tava jogando e tava dando bom. Ai, pegaram Martins, velho. Acho que era a Granger Jungle, não era? Que eu tava jogando? Que daram uma olhada aqui dentro? Não era. Escorre até uma lágrima essa música, mano. Nossa, essa música é foda. Eu nem tilto com os lixos, mano, ouvindo essa música. Eu poderia estar xingando o mundo inteiro. Olha aí, mas não tô. Tô calmo, velho. Poderia ter xingado a família inteira desses medíocres que caíram no meu time. Mas não, tô calmo. Tem que passar a live ouvindo essa música aí, ó. Não tá tocando a música na live, não? É um super lixo desse. Descer tosco, mano. Não, da música? É Interestelar. Nossa, que time ruim, mano. Pelo amor de Deus. Você tocar da Amelie, que é muito linda também, velho. Muito, muito mesmo. Muito bonito. Acabou. 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 E aí, Tiffany, tudo bem? Nossa, mano, essa música é muito linda, mano. Tabulosa. Peraí, quem? Peraí, quem? Peraí, quem? Peraí, quem? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, essa mina é um monstro, velho. Cara, essa música vai fazer você perder kkkk. Vai me fazer eu ganhar, se não fosse essa música, eu já tinha xingado o time inteiro no invadio do Franco. Tchau, tchau. 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 Essa música é monstra demais, velho. Tchau.